Desmontei o motor da moto Pra tirar o vazamento E tirar a carbonização lá do Da cabeça do pistão E das válvulas Porém, deu um estresse Turma Tive bastante estresse com essa moto Primeira vez eu montei Desmontei no caso, né Fui montar, deu vazamento na junta Botei o motor no tempo, beleza A moto começou a vazar O trabalho que deu pra tirar De novo Comprei a primeira junta, foi dar mais barata R$26,00, não encontrei na Honda Fiz os testes e depois De tudo pronto, né A moto vazou de novo Na verdade eu tinha comprado duas por precaução, né Mais duas Aí a moto começou a fumaçar Fumaçar, fumaçar Fumaçar e eu, poxa Será que a moto tá queimando óleo? Aí, beleza Eu tive que desmontar tudo de novo, né Pra ver O pistão tava lavado de óleo Tava lavado de óleo Na terceira tentativa Eu consegui montar o motor sem vazamento Me arretei Empurrei cola Passei Lógico que não foi muita, né Foi só melando mesmo assim a junta Não é considerável colocar cola Pelo menos é o que eu já ouvi falar Dos mecânicos Eu não sou mecânico Mas eu coloquei aquelas colas de junta Bem de leve mesmo Deixei rodar Deixei secar aí Um dia e meio Mais ou menos E ficou bem seco Eu liguei a moto Liguei a moto E a moto começou a bater Alguma coisa no motor Eu pronto Começou a bater a biela Ou tá batendo Alguma coisa na corrente de comando Antes disso Eu fui verificar lá A corrente de comando O acionador E a moto tava sem uma borracha Que fica em cima do Vou até ver se eu boto uma foto aí pra vocês Tava faltando a borracha Fui na Honda Atrás dessa borracha Do Que pega a flauta Se eu não me engano É a flauta Do esticador Da corrente de comando Mais ou menos isso É uma flauta E beleza Aí o motor Começou a dar umas batidas estranhas Nessa última montagem Que eu fiz aí dela Que foi essa Justamente agora Que eu tô rodando com ela A moto começou a bater Alguma coisa estranha Aí eu não sabia identificar Identificar o que era A princípio eu achei que era Ou corrente de comando Ou tava batendo a biela Ou então Foi a válvula Porém a válvula foi regulada Recentemente Eu levei pra fazer a regulagem Lógico né Aí o que acontece Eu tive que levar num Mecânico Porque Pra identificar o barulho Chegando lá Foi constatado Que eu não dei o torque Certo Além dos prisioneiros Do Do cabeçote Os quatro parafusos E Tava fazendo barulho Como se tivesse meio solto Mas não tava com torque Por isso que é importante Turma O torque Correto Precisava de um ajuste Aí eu perguntei Se tava tudo certo Com o motor Fala essas coisas Turma Porque eu não sou mecânico Eu desmontei esse motor Da moto aqui Assistindo vídeos E como a moto Já tava parada Eu precisava da moto Eu montei com a junta normal Mas eu achei a junta Do cabeçote A junta do cilindro Não consegui encontrar Rodei Liguei pra Honda Não consegui E eu ia fazer o serviço Dessa moto aqui Na Honda Liguei só pra saber Uma era 504 Só que ela não entendeu Que eu disse que era Parte de força Aí eu liguei pra outra Conceição da Honda Ela disse O rapaz lá Me disse que Pra fazer uma verificação Era 240 E se fosse pra abrir O motor todo Era 580 reais Tudo Achei bastante salgado Mas É Às vezes Você pagar mais caro E ter um serviço De qualidade Não tô tirando O mérito De outros mecânicos Que não seja Da própria montadora Até porque Se o cara é profissional Ele vai ser profissional Independente Se ele trabalha Na Honda ou não A gente não vai tirar O mérito dos mecânicos Aqui né Desmerecer Só porque não é da Honda Tanto é que O cara que olhou Essa moto aqui Ele disse O aperto Não tava certo não Aí tava uma batida Tava uma batida estranha Aqui Eu pensei Que tava batendo biela Como eu digo Como eu disse Eu não sou mecânico Eu não conheço de tudo Sou um curioso E sobre colocar Essa moto No tempo aqui Mas essa parte aí Foi a mais fácil Colocar no ponto E a importância Do torque certo No motor O torque certo Dos parafusos Eu não tenho Torquimmetro Eu fiz na base Do olhômetro Eu com medo De dar o aperto Espanar um parafuso Desse é complicado Vamos aguardar agora Olhar Se os próximos dias Se essa moto Não vai vazar Se vazar Vou tentar procurar O kit de junto Original Porque o primeiro Kit que eu comprei Como eu falei Pra vocês Vazou logo de cara E Quando eu fiz Agora Não vazou Mas também Não tava com torque Certo Tem que dar o torque Certo ali No parafuso Até o próximo Tchau